DJ Kinox O verde tá no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Sabe o caso, amiga, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer, que ela quer, que ela quer, que ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar DJ Kinox Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma o trompete, vai, cara, DJ Felipe, ó novinha, quer sentar A menina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no barão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixar louca Vou rolar uma língua, amor Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Então toma, 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 toma Balaê, pisaê, hoje a noite é de passeio Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Um papi, faz assim, velé, 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 né E hoje é tão passeio, fato, fato, façém Que vem ou gris, manda pra ela Tá espelhado, cama redonda, faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Quarto, quarta, quarta, quarta Quarto, bem no chup, chup, cabado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o hook, hook sentando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Mas esse é o de Dick Knox, você é suco a mulherada Pacho velhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De pé de lado, pra cima, pro baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o hook, hook sentando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o hook, hook sentando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando O brabo tem nome, porra É o nino no beach, porra É o nino no beach, porra E molheném no londi Que molhenícia desfazia a molhenaa Em molhenícia desfazia a molhenaa Que 15 minutos de certa fusta Ei vou se bild na Vai em tomatoma, vai, vai em tomatoma, vai, vai em tomatoma O que é que se senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do corpo Vixe, com quem se botou, vou te amassar dentro do corpo O que é que se senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do corpo Vixe, com quem se botou, vou te amassar dentro do corpo Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Mas que os placos cheios de novinha, e os bode ferraia sozinha O que é que se senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do corpo Vixe, com quem se botou, vou te amassar dentro do corpo O que é que se senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do corpo Vixe, com quem se botou, vou te amassar dentro do corpo Vixe, com quem se botou, vou te amassar dentro do corpo esqueci todas as posições e você vai enlouquecer fica de fico de fico de fico de fico de fico de corda Eu vou te sarrar, não cê vem, pina no ar Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de lá Eu vou te sarrar, não cê vem, pina no ar Eu vou te sarrar, não cê vem, pina no ar Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, fica de lado Eu vou te ensarrando, cê vem, pisa no lugar Acompanho o beat descendo no chão, bebê Aqui eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje, você não vai esquecer Todas as posições e você vai enroquecer Fica de, 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 do Eu vou te sarrar não cê vem fina no ar Fica de fica de caca de caca Fica de fica de caca de levo Eu vou te sarrar não cê vem fina no ar Fica de fica de caca Fica de fica de caca Eu vou te sarrar não cê vem fina no ar Tem água aí mano? Por favor passa Pouca secou tá ligado? Chama as meninas safadas pra mamar 10 de manhã Cês que eles querem Chama as meninas safadas pra mamar 10 de manhã Ah, vou te contar um segredo Ah, DJ Davon manda o segredo A novinha aqui do 12, tão tudo sem medo Tão tudo sem medo Sem terapê Chama as meninas safadas pra mamar 10 de manhã Chama as meninas safadas pra mamar 10 de manhã Pra mamar dele morrer Chama as meninas salvadas É piroca encaixando na xota E essa culpa dando na bunda Piroca encaixando na xota E essa culpa dando na bunda Essa mina, ela é doida Essa mina, ela é maluca Essa mina, ela é doida Essa mina, ela é maluca É cabeça entrando na boca É piroca na boca É cabeça entrando na boca É piroca na boca É piroca encaixando na xota E essa culpa dando na bunda Essa mina, ela é doida Essa mina, ela é maluca É cabeça entrando na boca É piroca na boca Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Youtube.com Barra Ritmo dos Mega E ative as suas notificações de vídeo Tchau! Tchau!